O camundongo mais famoso e mais querido do planeta está fazendo aniversário. Eu falo de Mickey Mouse, personagem criado por Walt Disney em 1928. E para comemorar, nós ganhamos de presente uma exposição que conta toda a história dele. E nós, eu e você, vamos descobrir tudo isso juntos. A mostra é composta por 12 salas com histórias, fotografias, vídeos e atividades interativas. A realização é da The Wall Disney Company no Brasil, em parceria com a ONG Orienta a Vida, a única ONG brasileira do mundo a ter licença para a fabricação de produtos da Disney. Já nos apaixonamos por esses Mickey's? Mas agora se prepare para embarcar na história do queridinho do Sr. Walt Disney. Logo no começo da exposição, a gente tem aqui um túnel do tempo, começando pelo nosso primeiro Mickey, em 1928. Dá uma olhadinha, aqui ele não tinha nem os sapatos, nem a luvinha, ele está bem diferente, né? E claro, em preto e branco. E a gente continua essa evolução conforme os anos. Aqui a gente já vê em 1935, ele já está um pouquinho diferente, não é? E a sequência são as datas que a gente vai vendo aqui, ó, 1940, 1955 e então, 2019. E a mostra continua, ela acontece aqui em São Paulo, no Shopping JK, até o dia 21 de abril, tá gente? E nessa sequência a gente vê aqui a simulação de um estúdio do Walt Disney, como seria e como era, mais ou menos, o estúdio que o Walt Disney criava os seus personagens, inclusive o Mickey. E aqui, olha só que legal, a gente tem um flipbook. O que que é isso? É um bloco de desenhos aqui, que a gente observa que você vai fazendo os traços, criando os personagens, e eles estão estáticos. Quando a gente começa a mexer numa velocidade moderada, eles começam a ter o movimento. E assim são criados os desenhos animados. E olha só, eu descobri uma curiosidade, que eu achei bem interessante. Você sabia que o nome do Mickey, a princípio, não era Mickey? Sabe qual era? Era Mortimer. Bem estranho, né? Aí o Walt Disney contou pra esposa dele, olha, cria um personagem e tal, o nome dele é Mortimer. Ela virou pra ele e falou, ih, deu ruim, acho que eu não gostei desse nome não. E aí, ela ajudou e eles acabaram pensando em Mickey Mouse. Ficou bem melhor, você não acha não? É neste espaço que a gente observa que o camundongo era, a princípio, um coelho, batizado de Oswald. Disney perdeu os direitos de imagem do personagem e o transformou no Mickey Mouse. E como você seria em 1928? Bem, eu seria assim, ó, euzinha, um bebê. Acho que a pele também estava um pouquinho melhor. Na exposição, os visitantes podem entrar numa réplica do barco da primeira aparição de Mickey, no curta-metragem Steamboat Willie, que marcou sua estreia nos cinemas em 18 de novembro de 1928. Seu aniversário. É possível até reproduzir a cena do primeiro curta do Mickey. Basta girar uma manivela que está no lugar do rabo da vaquinha e o som sai no monitor. E aqui, ó, a gente vê mais uma linha do tempo. A gente viu que o primeiro filme foi lançado em 1928. E aqui, em 1929, o Mickey já começa a ganhar as suas luvinhas e os seus sapatos, é. E ele também ganha a voz. E sabe de quem era a voz? Walt Disney. Até 1946, próprio Walt Disney fazia a voz do Mickey. Isso que é a Mona, não. E, ó, aqui na sequência, a gente vê que ele recebeu o Oscar em 1932. Foi o primeiro Oscar para um personagem. Então, está aqui o criador e a criatura. E aí, na sequência, a gente vai vendo quando que o Mickey ganhou cor, ou quando essas animações ganharam cores. Foi aqui, ó, em 1932. O primeiro desenho colorido que meu amigo está vendo aqui, ó. Está ouvindo e vendo, não é? E aí, na sequência, a gente vai vendo os outros personagens. Por exemplo, aqui tem o Pluto, que começou a ganhar vida junto com o Mickey. Aqui a gente já vê o Mickey todo colorido, em 1935, fazendo seus conceitos musicais. É a primeira... É a primeira... Aqui, ó. Aqui foi o primeiro curta em cores com o Mickey. Muito bom. Em 1937... Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, e aqui conta um pouco da história, ó. Fantasmas entendiados em uma mansão abandonada resolvem se divertir, atraindo o Mickey, o Donald e o Pateta para a mansão. E a gente vai vendo que todos os outros personagens vão continuando aqui as histórias do Mickey. Agora, dá uma olhada em volta. É isso mesmo, produção. Neste espaço, você pode pintar o Mickey do jeito que você quiser. E olha só, a gente tem um espaço aqui interativo, que você pode colorir a história do Mickey com as suas próprias mãos e suas próprias cores. E olha, não tem idade não, viu? Você não precisa ser criança para fazer isso. Não é verdade, meninas? Vou até pedir para virar aqui. E aí, o que que está achando? Por que que veio? É, a gente ganhou um convite, né? E a gente veio aqui e a gente gosta muito do Mickey. A gente entra no mundo da Disney e volta a ser criança, realmente. É gostoso lembrar e imaginar a capacidade até mesmo, né? De tantos anos atrás, 90 anos, ser uma coisa tão criativa. Sim, na verdade, eu acho que é atemporal, né? Porque isso até é interessante, porque as criancinhas e os pais, assim, é uma coisa que une várias gerações mesmo. E qual é a sensação de pintar o seu próprio Mickey? A gente está se divertindo aqui. A gente tirou uma foto do antes e vai tirar uma foto do depois aqui. Eu acabei agora de pegar uma cena desses dois aqui, ó, falando assim, fala para ele, para a gente ir embora logo. Você estava ali todo colorindo o seu próprio Mickey. Como é que é isso? Estava me sentindo um próprio Walt Disney ali, pintando ele, sentindo criança, voltando a ser criança. É boa essa sensação? Por que vir aqui? Eu já queria vir aqui desde que estreou. E eu acho que é legal porque você traz uma essência que, querendo ou não, é muito forte lá fora, mas muito presente na nossa infância. E você coloca que aproximar isso é muito divertido. Eu acho que é uma nostalgia muito grande dentro de você. E eu fiz questão de sair do trabalho só para vir hoje aqui. Que maravilha! E vocês? Como é que é acompanhar? Vocês gostam também muito de Mickey? É, eu cresci com Mickey desde pequenininho, desde que eu me dou conta, eu sou agarrado num Mickey de pelúcia que eu tenho em casa. Então, para mim, é engraçado e é muito legal conhecer a história inteira por trás disso, uma história que vem bem antes de eu nascer. O Dan já é mais viciado, né, Dan? Conta para a gente. É! É, eu sou. Eu já trabalhei na Disney, então eu sempre... uma frase que o Walt Disney sempre fala, nunca esqueça que tudo começou com camundongo. E eu não esqueço, não. Então, me fale uma coisa. Porque a gente sabe que a gente vai envelhecendo, né, e a gente não vai ficando bonito. E o contrário aconteceu com o Mickey. Ele foi ganhando coisas, deu um rica vírus nele, ele ficou maravilhoso em 2019, né? Estamos esperando isso. E por que você acha que esse tipo de personagem, por exemplo, ele vai viver várias e várias gerações? Ele não tem um tempo definido, então ele vive no agora. O Mickey sempre está presente na imaginação, nos desenhos, em cartoons. Ele está aí. Faz parte da nossa história, né? Sempre fez. Gente, eu sei que eu estou nesse pedaço ainda e não consegui mostrar o resto para vocês, mas é que eu estou fascinada pela criatividade das pessoas. Olha, esse Mickey cor-de-rosa. Quem que está pintando esse Mickey de cor-de-rosa aí? A Raimunda. Dona Raimunda e quem mais? Cícera. Dona Cícera, conta para mim por que o Mickey de cor-de-rosa? Ah, porque é uma cor viva, né? Uma cor de alegria, né? Uma cor que traz, né? Bastante anos e eu gosto muito de rosa, lilás, né? Gosto muito. Adorei esse Mickey diferente. E pelo jeito tem gente que gosta muito de Mickey, não é isso? Olha isso, gosta de Mickey? Adoro o Mickey, a Minnie. Ah, é? Lembra a infância? Assiste direto o desenho. Assiste ainda? É, lembra a infância. É? Assiste ainda, dona Cícera? Ah, sim, né? Tem que assistir porque é muito bonito, é coisa antiga, é uma coisa saudável, né, filha? Que hoje é tudo na base dos filhos lá, as crianças de dois anos, três anos é ali, ó. Coisa saudável é isso aqui. Então eu tenho que passar para eles, né? Os fãs do clássico Fantasia, o terceiro filme de animação da Disney, podem desfrutar de algumas cenas de forma bem relaxada, olhando para o teto, onde tem um caleidoscópio com trechos do longa vencedor de dois Oscars. E olha só, agora eu vou apertar esse botão aqui e você vai adivinhar em casa junto comigo quem que está conversando com a gente. Vamos lá. Alô, tem alguém aí? Oi, que legal que você veio me ver. A gente vai se divertir demais. E aí, e aí? Será que é o Pateta? Vamos para o próximo. Bem-vindo ao Júmen do Míquel. Mais lembre-se, o Pato Donald é o Júmen do U. Eu acho que ele é inconfundível, não é, Sr. Pato Donald? Eu acho que ele está se apresentando para a gente como Pluto. Oi, tudo bem? Eu estou muito contente de ter você aqui com a gente nesse dia incrível. Ai, que vontade de dançar. Olha que legal, a mina é toda empolgada. E agora? Oi, amiguinho. Gostou da surpresa? É um prazer ter você aqui. Bem-vindo ao Clube do Mickey. O Clube do Mickey foi a primeira série de televisão da Disney Productions, lançada em 1955. Nesse espaço, é possível escrever uma carta de aniversário e enviar para o personagem. E aqui, a gente tem nessa mesa aqui, vários papeizinhos e a gente pode escrever uma carta para o Mickey. E eu estou vendo aqui, meu amigo, arrasando na carta que está escrito aí. Olá, chefe. Eu realmente sinto sua falta. Estou aqui te desejando um muito feliz aniversário e um 90 anos muito mágico. Que o seu seja o melhor. Que maravilha. E se de repente o Mickey realmente lê essa carta? Ah, ele vai ficar muito feliz. Eu conheço ele e ele vai ficar muito feliz. Então, agora só falta despachar essa carta. Agora é só entregar ali. Isso aí. E olha só, para comprovar que você veio aqui, conhecer um pouquinho do Mickey, a gente ganha até certificado, é isso? Certificamos de que TV é aparecida. Agora é oficialmente, faz parte do clube do Mickey. Olha só que legal, gente! Adorei. A diversão dos pequenos. Tá bem. E dos grandes. É a casa do Mickey, inspirada na série de desenho animado do canal Disney Junior. E depois da gente conhecer a casa do Mickey e ver que a galera ali adora ficar escorregando, a gente também pode parar aqui e tirar fotos com outros personagens. Por exemplo, com o Zé Carioca, representando o nosso carnaval e com o próprio Mickey, mais brasileiro do que nunca, porque ele está aqui no futebol. E eu acho que é aqui mesmo, viu, gente? Que eu vou tirar minha foto. Acho que é isso. Não, peraí. Eu acho que tem mais uma coisa que vai fazer a gente meio que embarcar até para outro país. Vem comigo. O convite final está aí. Sinta-se com essa projeção no Magic Kingdom, um dos parques da Disney nos Estados Unidos. Sinta-se com essa projeção no Magic Kingdom.